Olá meus amigos e minhas amigas, estamos começando aqui mais uma obra, aqui é uma casa em telhado, ok? Aqui a gente vai fazer aqui, aqui é dois cômodos grandes, um banheiro e uma área, vocês que estão inscritos no canal ou então que não estão inscritos, gente, acompanhe porque aqui vai ter surpresa, aqui ó, vou fazer aqui um aparelho no meio da laje, entendeu? Mostrar para vocês como é que faz um aparelho legal, tá bom? Para vocês que têm dúvida, poder fazer, pode sim, só que tem um jeito certo de fazer a parede, gasta um pouquinho mais? Não sei, mas o importante é que você conclua a sua obra. Aqui a parede é um metro de onde eu estou, mais ou menos aqui é um metro, é um metro, eu estou um metro para lá e a outra parede é cá, certo? Aqui é exatamente o meio da laje. Lembrando gente, não faça a parede no meio de laje se vocês não tiverem certeza do que vai fazer, porque pode vir desabar. Aqui a laje embaixo é a laje 3,5, entendeu? Eu vou fazer aqui um processo legal, não vou falar o que eu vou fazer não. Então, vocês se inscrevem no canal, tá bom? Se inscreve no canal e vocês verão um jeito legal de fazer, olha, é aqui no Brasil eu não vi ainda, entendeu? Esse tipo de parede, entendeu? Eu vi ela no... Eu vi ela para o lado da Europa, não sei se foi na França, mandaram um vídeo para mim da França, esse tipo de parede, entendeu? E eu vou fazer esse modelo certinho para vocês, tá bom? Olha só, aqui ó, vou mostrar o pravo para vocês. Aqui a casa já está começada, colegas, olha, a casa aqui já está começada, entendeu? Ó, a casa aqui já está começada aqui todinha, aqui é o seu banheiro, a laje aqui nesse cano, tem mais ou menos um metro para o meio aqui, ó. E aqui é outra parede, ali está a coluna, certo? Está ali a coluna e aqui eu vou fazer, aqui vai bastante cômodo. Aqui já fiz a massa, se falamos muito em bitoneira, gente, só que aqui, gente, não teria como trazer a bitoneira aqui para cima. Onde eu trabalho? Por que eu não comprei a bitoneira? Porque eu trabalho em reformas pequenas, em um canto num dia, em um canto no outro, olha aí, ó. Aqui, e eu não posso carregar a bitoneira, aqui eu estou a três andares em cima, tem uma escada tremenda ali, ó. Ali tem uma escada, uma escada, lá embaixo tem outra, e ali tem a escada que eu fiz, entendeu? Ó, aqui a parede aqui já está feita, está um pouco irregular a parede. A minha, eu vou começar, olha aqui, ó, o tijolo aqui, quem colocou não tinha prática, certo? Acho que foi o patrão mesmo aí, ó, você vê que saiu fora. Tanto que o reboco teve que engrossar um montão, aquele que ele colocou aqui, eu vou ter que fazer a parede aqui, legalzinho. Depois eu vou ter que quebrar esse excesso, não do reboco que já está feito. Então eu tenho que seguir pelo reboco e quebrar um gumo do tijolo. Aqui, ó, é a escada que eu fiz, entendeu? A escada que eu fiz, ó, olha só que beleza de escada, gente. Eu já mostrei, então aqui eu vou... Olha, gente, as minhas paredes, eu não vou caprichar não, certo? Aqui não, vocês, ó, eu não vou perder tempo aqui, ó, em alisar a parede, tampar os buraquinhos, não. Vou fazer tudinho assim, ó, igual essa aqui, ó, vou mostrar para vocês aqui, ó. Ó, as minhas paredes, eu vou fazer assim, gente, ó, eu não vou caprichar em parede. Vocês veem que tem massa dentro dos blocos, todinho tem massa, ó, mas, ó, às vezes fica esse furãozinho assim, ó. Eu não vou alisar a parede, não, vocês que vão ver já vão se acostumando. Zé, você não sabe fazer parede bem feita? Sei, mas a minha, o que eu acho que é bem feito em parede, gente, é linha, brumo e nível, entendeu? Ó, se eu quiser fazer assim, lisinha também eu faço, eu também sei, ó, certo? Mas eu não gosto, tá bom? Então, é aqui, ó, já está tudo preparado aqui, limpei a obra, bonitinho aqui, ó, ali, ó, bonitinho aqui, ó, toda bonitinha aqui, ó. Então, gente, olha só, ali tem as caixas d'água, que vai ficar ali mesmo, olha só a paisagem aqui, gente. Aqui é onde eu estou trabalhando, eu estou trabalhando em um monte de casa aqui, graças a Deus, Deus tenha abençoado, gente. E vamos ficando assim, ó, olha só. Então, vamos ficando assim, entendeu? Vocês vão aí se inscrevendo no canal, olha só que paisagem bonita, eu vou mostrar para vocês mais de perto ali, ó. Olha só que paisagem bonita ali, ó. Ali é um aterro sanitário, certo? Muito bem feito, entendeu? Ali as pessoas vão aterrando, certo? Vão pondo a reciclagem que não presta e vão aterrando, tá bom? Então, olha só, minha gente, então, ficamos assim, tá bom? Vocês que estão aí inscritos no canal, entendeu? Se puder, se puder acompanhar os vídeos aí, é muito bom. Se vocês quiserem, minha gente, se inscrever nos novos, vai ter bastante coisinha boa, como já tem, tá bom? O canal está crescendo, chega mais aí uns 200 mil inscritos, mas o meu maior prêmio, gente, não é isso. Meu maior prêmio é você entrar no ônibus, igual eu entrei hoje, e o motorista te reconhecer. Muita gente me acompanhando, infelizmente tem aqueles que não gostam de obra, né? Mas muita gente, gente que gosta de obra, tem aqueles também que não gostam, estão entrando também, estão gostando do canal. Então, assim, estou aqui para passar conteúdo para vocês, tá bom? Espero que ajude a cada um, tá bom? Então, um forte abraço. Aqui já está começada a casa, não vou mostrar como começa, porque aqui já colocaram os tijolos e eu não vou arrancar. Eu vou tentar consertar esses tijolos e seguir, para seguir, subir, tá bom? Goste e abraço aí. Fui, tchau, tchau.